Descansar é bom, mas voltar para o nosso sexto é ainda melhor. Eu já estava cheia de saudades de vocês, minha gente. Então, bora conferir os próximos rolês? Abrindo nosso fim de semana, hoje à noite acontece mais uma edição do FuzzFest. Com shows de GarageFuzz, Paura, Fish e Ken of Hate, o evento promete muita música boa. Os ingressos estão no terceiro lote e estão disponíveis lá no site do Simpla. A Feira de Economia Criativa Mega Feita em Santos chega aqui no Blue Med neste fim de semana. Além de 200 expositores, o evento terá ainda gastronomia, contação de histórias e a chegada do papai e da mamãe Noel. É uma oportunidade perfeita para você garantir o presente de geral. A programação completa você confere aqui no Insta da Prepa. Para fechar nossa programação com um show de milhões, o Ilumina Santos deste ano está para lá de especial porque ele vem aí. Fábio Júnior é o nosso convidado para a Fanny Wood, música romântica, Bota Artefeito. Com mais de 50 anos de carreira, o cantor traz um repertório cheio de sucessos para fazer a gente nostalgiar e se emocionar. E ó, é gratuito, viu? É só chegar, trazer sua água e a letra na ponta da língua. Os shows acontecem neste sábado e domingo a partir das 7h30 da noite. Agora é hora de priorizar o essencial e dar o gás no final de dezembro, minha gente. Aproveite o seu final de semana e até sexta que vem!